Duas pessoas foram presas pela Polícia Judiciária Civil na última segunda-feira, dia 19, no município de Vila Rica, por crimes de homicídios. A suspeita Antônia de Jesus da Luz, de 26 anos, depois de uma briga, desferiu uma facada no pescoço da vítima, Carlos Vieira de Aguiar. O crime ocorreu no domingo, dia 18. A vítima morreu no local e a suspeita empreendeu fuga. No entanto, durante diligências, os policiais civis de Vila Rica conseguiram localizar a suspeita no início da manhã de segunda-feira, dia 19. Ela foi conduzida à delegacia de polícia e interrogada pelo delegado de polícia, Gutenberg de Lucena Almeida. Antônia foi autuada em flagrante por homicídio qualificado. A mulher foi transferida para o presídio feminino do município de Nova Chavantina, à disposição da justiça. Já a segunda ocorrência foi registrada no amanhecer de segunda-feira, dia 19. Também foi motivada por uma briga entre dois moradores de rua. O suspeito Edson Miguel da Costa, de 48 anos, conhecido por Goiano, juntamente com a vítima Eli Pires Ferri, tinham consumido bebidas alcoólicas, em via pública no bairro Setor Sul, próximo ao ginásio Bezerrão. O suspeito esperou a vítima dormir e, usando uma barra de ferro, desferiu vários golpes na região da cabeça do colega de rua, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O autor do crime foi preso em flagrante por homicídio qualificado e levado para a cadeia pública da cidade de Água Boa. O autor do crime foi preso em flagrante por homicídio qualificado e levado para a cadeia pública da cidade de Água Boa.